Como eu prometi no comecinho do jornal, vamos a Brasília, portanto, né? Rafael Procópio tá com a gente pra trazer mais informações a respeito do depoimento de Anderson Torres. Diga, Rafael, boa tarde. Boa tarde, Fábio. Boa tarde, Adriana. Boa tarde a todos que nos acompanham. Seguimos aqui em frente à sede da Polícia Federal, justamente esperando aí, porque já há uma movimentação agora há pouco, há cerca de 10 minutos, chegaram os batedores da Polícia Militar do Distrito Federal e agora há pouco chegaram as viaturas já pra levar de volta ao complexo, ao local, ao batalhão onde Anderson Torres está preso desde o dia 14 de janeiro. Lembrando que esse depoimento que ele está prestando já estava bem agora no finalzinho, esse depoimento não é relativo ao que fez ele ser preso, que no caso, as investigações dos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Esse novo depoimento é relativo às investigações que recentemente a gente acompanhou da PRF, do Ministério da Justiça, sobre as questões envolvendo o segundo turno das eleições no ano passado, onde a PRF acabou descobrindo aí um índice muito alto, tanto quanto estranho, segundo a própria corporação, de operações de blitz realizadas principalmente na região nordeste do Brasil, onde o então candidato, Luiz Inácio Lua da Silva, era o preferido ali nas intenções de voto. Só na região nordeste, que não é a mais populosa do Brasil, foram mais de 2 mil operações no dia da eleição. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal tinha um dia antes proibido esse tipo de operação justamente pra não atrapalhar os eleitores que iriam se dirigir às demais zonas eleitorais. Seguimos aqui acompanhando, conversamos mais cedo com a defesa do ex-ministro Anderson Torres e nos foi dito que ele iria conversar, não iria manifestar o direito de permanecer em silêncio, iria prestar todos os esclarecimentos que fossem perguntados a ele para, segundo a defesa, esclarecer toda a verdade desse caso. E seguimos aqui na frente da PF, mais uma vez, esperando aí a saída do ex-ministro. Obrigada. Qualquer novidade astiona a gente aqui. Pode deixar.